A poeira é a cruz A poeira tomou consciência de si Quando a luz a conduz Começou a interagir, começou a interagir A poeira tomou consciência de si Mergulhou e nadou Começou a reproduzir, começou a reproduzir A poeira tomou consciência de si Se agrupou ou pulou Começou a evoluir, começou a evoluir A poeira tomou consciência de si Rastejou, escalou Começou a refletir, começou a refletir A poeira tomou consciência de si Conheceu, entendeu Começou a construir, mas também a destruir A poeira é a cruz Do espírito da luz Do espírito da luz A poeira é a cruz Do espírito da luz Do espírito da luz A poeira é a cruz Do espírito da luz Do espírito da luz Do espírito da luz Do espírito da luz Do espírito da luz